E aí, rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como economizar bombril em casa. O vídeo é bem simplesinho pra você aprender a economizar. Bom, primeiro você vai utilizar uma tesoura bombril. Então é isso aí. O que vamos fazer então? Vamos pegar a tesoura e vamos cortar. Vocês vão fazer assim. Vamos pegar o bombril, do jeito que está aqui. Bem simples. Vamos pegar a tesoura. Vocês vão amassar ele um pouquinho. Vamos pegar a tesoura e cortar assim. E isso, vamos cortar na mão devagar, sem estresse. Vocês podem ver que são em pedacinhos menores. Eu estou cortando isso. Está cortando, cortando, cortando. E é de bombril em casa. Para você, dono de casa, que gosta de uma economia aí, olha. É só fazer isso aqui, olha. Para... É... Economizar. Olha lá. Só isso, olha. Olha lá quantos que eu fiz. Um, dois, um, três, quatro, cinco, seis, oito, nove, dez. Aí, ó. Fiz dez bombril. Com um bombril, só fiz dez aí, ó. Para economizar. Lembrando que isso aqui é muito útil para lavar louça, né? Se a mão se for para uma coisa maior, coisa mais pesada, coisa grande. Aí, eu recomendo vocês utilizar uma bucha maior, né? Um bombril inteiro, aliás. Ou a metade, ou inteiro. No caso da lavação de louça, ó. Né? Vocês colocam isso aqui na esponja, né? É lá do lado grosso. Coloca na esponja aqui do lado grosso, ó. E vai lavando. Nossa, é muito bom. E outra, vocês economizam no bombril. Até porque vocês sabem que o bombril, se deixar muito tempo na bucha, o que acontece? Ele enferruja, né? E se um bombril desse chegar a estragar com ferrujo na bucha, entendeu? É menos prejuízo para vocês. Espero que tenham gostado. E é isso aí. Tchau.